Oi! Oi! Oiii! Eu fiz uma abertura, socorro, eu não consigo levantar. Tô bem, tô viva. Quero de boi! Hoje eu vou me transformar na Annabelle, aquele monstro terrível que assassina um monte de gente. Isso pra comemorar, já que o filme estreou hoje, foi nos cinemas e tá incrível! É mentira, eu nem fui assistir ainda. É porque quando eu vou assistir filme de terror, eu já tô ligada que é três noites sem ir no banheiro, sem descer pra tomar água, sem fazer nada, sem nem dormir. Então, eu vou assistir um dia. Eu juro. Mas enquanto isso, vamos nos transformar nela. Quem sabe eu, virando a Annabelle, eu perco o meu da Annabelle e falo Eu conheço seus tipos! Não vem que não tem, rapaz! Esse é o plano. Vamos começar com cuidado com a pele, até porque não é porque ela é uma boneca velha, amaldiçoada, que mata um monte de gente, que ela não tem que ter uma pele bonita, entendeu? Eu vou usar o meu Luna Mini 2. Ai, todinha, meu Deus! Eu tenho usado ele todo dia, sério, maravilhoso. Que é uma esponjinha, que você molha a esponjinha, depois você molha o rosto. Pode colocar o sabonete direto na esponjinha, pode colocar o sabonete direto no rosto, tudo faz. E aí você vai massageando suavemente por 5 minutos o seu rosto. Faça isso de manhã e de noite, você vai ver a diferença, cara. Tira, tipo, todo o excesso de maquiagem, toda a sujeira, tudo é maravilhoso. Ai! Prontinha! Tô com o rosto fresquinho, igual o Bom Dia de Neném do Mal. Nem sei por onde começar. Procurei várias fotos da Anabelle na internet, encontrei um monte de variação diferente. Tem uma que tá muito escura, outra que não mostra direito, outra que é take do filme. A que eu encontrei mais clara foi essa aqui. E uma coisa que eu reparei de diferente, é que em cada uma ela tá com o olho diferente. Tem muitas fotos que ela tá com o olho verde, e aí eu pensei, vou colocar uma lente verde. Só que também reparei que teve algumas fotos que não dava pra ver tanto verde, só que em todas elas o olho era bem grande. Por isso eu vou usar uma lente de contato, que ela é cinza, só que ela deixa o olho um pouco maior, que eu acho que vai combinar melhor, porque é isso aí. Porque a verde que eu tenho, vai ficar um olho muito natural verde, e não é esse o caso. Ai, meu olhinho! Agora eu vou apagar minha sobrancelha, porque a sobrancelha dela é bem totalmente diferente da minha. É bem fininha e é um pouquinho mais pra cima. Eu vou passar cola branca aqui na minha sobrancelha, já penteando ela pra cima. Quanto melhor eu pentear, melhor eu vou conseguir esconder a minha sobrancelha, né? O que é bem difícil no meu caso, porque eu tenho muitos pelos na sobrancelha. Eu sou uma pessoa, tipo assim, Chewbacca na sobrancelha. Então, eu vou encostando a cola branca, já penteando pra cima. Nossa, isso é incrível! Eu estou maravilhoso! Eu devia sair assim, achei tendência. Uau! Mas, meu Deus do céu, Kim! Se eu passar cola branca na minha sobrancelha, minha sobrancelha não vai cair tudo? Depende. Se você terminar a tua maquiagem e resolver tirar, assim, alguma sobrancelhinha ou outra vai sair. Mas, calma, calma. É só você não arrancar, meu caro, meu anjo, meu bebezinho. É só você lavar o rosto. Quando você lavar a cola branca, ela é a base de água, ela vai se dissolver e vai sair completamente do seu rosto. Agora, espera secar e a gente já continua. Então, eu vou passar mais uma camada de sobrancelha e, dessa vez, eu vou botar um pedacinho bem pequenininho de papel higiênico. Ó, eu tirei a dupla face dele, tá? Só tem uma face aqui, ó. Mas, delicado. Uma face igual eu, bruta shreka. Shreka? Shreka é mulher de Shrek. Não é isso que vocês estão pensando. Mente poluída. Ainda bem que é uma boneca velha destruída. Porque, senão, ia ficar um horror porque minha sobrancelha é muito difícil de esconder. Vocês não estão entendendo. Toma um chá, se calma, porque tem que esperar secar de novo. Agora, a gente vai passar um corretivo pra tentar esconder tudo isso aqui no máximo dos humanos possível. Vou pegar essa cor laranja aqui, ó, e vou passar uma boa camada no capricho em cima de todo o meu papel higiênico. Agora, eu vou passar corretivo de cor normal. E aí, eu vou aproveitar e passar a base em todo o meu rosto. E eu vou passar uma base do mais branco que eu conseguir. Eu quero, tipo assim, pálido porcelana mesmo. Ok, vamos fazer essa boneca nascer, vou dar a luz, vou parir essa boneca agora. Tô fazendo um negócio de parimento aqui. E eu vou começar com as partes escuras, as olheiras, as marcas, os olhos e o contorno que ela tem, essa aparência meio acinzentada, suja. Então, eu vou usar essa paleta aqui, que é a Alien, do Jeffree Star, da Morphe. E aí, com um pincelzinho um pouquinho menor, eu vou pegar essa sombra aqui, ó, que ela é tipo um cinza, um pouquinho menos escuro. E vou dar batidinhas no meu rosto. Então, é aqui, tipo, no canto do olho, que ela é bem marcada. E no queixo. E uma característica que tem bem forte na Anabelle, é que ela tem os traços bem marcados. Primeiro, eu vou esfumar essa parte aqui, e aí, com o lápis, eu vou fazendo os detalhes. A ponta do nariz da Anabelle é bem arrebitada. Então, eu fiz uma bolinha aqui, pra gente conseguir criar esse arrebitamento de nariz também. E aí, com o lápis, eu vou fazer o arrebitamento de nariz também. E aí, com o lápis, eu vou fazer o arrebitamento de nariz também. E aí, com o lápis, eu vou fazer o arrebitamento de nariz também. Eu sou um senhorzinho. Eu sou o Mário, tá ligado? Tem uma coisa que não pode faltar na Anabelle, é aquela bochechinha toda rosa, bem neném. Caraca, quase, tamo quase lá, tamo quase lá. Mas eu devo admitir, foi bem mais difícil do que eu imaginei. E eu nem tenho certeza se tá exatamente como eu queria, mas eu sei que muita coisa transforma quando a gente muda o cabelo. Então, vamos fazer isso. Essa peruca, ela é tão ruim, mas tão ruim que foi a única que a gente encontrou que não esconde meu cabelo aqui atrás. Essa sou eu cruzando aqui, só que não dá pra ver. Não sei, gente. Não sei se eu gostei. Achei muito difícil. É porque você não tá maquiando um ser humano. Você não tá pegando inspiração do ser humano. Comenta aí o que vocês acharam. Eu me empenhei, mas eu pareço mais uma senhora tentando fazer uma maquiagem pra festa junina, só que daí a maquiagem deu errado. Aí tá bom, né? Eu preciso tirar isso aqui da minha cara. Tchau, gente. Valeu!